Eu vou fazer um elogio à Argentina. Eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer só pra... Eu quis provocar isso, tá aí? Tô gostando dessa brincadeira. Ah, mas tá doendo, mas tá doendo, mas vou fazer. Tô gostando dessa brincadeira. Ah, eu vou fazer. Vamos lá. Força aí, cara. Vai sair. Eu vou... Que é o seguinte. Eu assisti durante a Copa do Mundo, essa cena que eu descrevi pra vocês no intervalo do Brasil e Alemanha, dos jornalistas brasileiros achando engraçado. Então, eu assisti, se eu não me engano, o André Rizek com lágrimas nos olhos, porque a Espanha foi eliminada da Copa do Mundo e era o fim de uma geração. E a imprensa espanhola se emocionou e agradeceu aquela seleção por tudo que eles haviam feito, embora eles tivessem saído da primeira fase. E o Rizek ficou emocionado com aquilo. Interessante. Acho justo. E vi o Brasil virar chacota, soube de um jornalista, imagina um cara muito mal-humorado, quase ninguém gosta dele, na redação da ESPN, que deitou no chão para comemorar a vitória de 7 a 1 da Alemanha, no sétimo gol da Alemanha. Eu sei de relatos de redação onde as pessoas comemoravam a vitória da Alemanha contra o Brasil. Vai ser muito mal. E aí, irmão, no dia seguinte tem a Alemanha, tem a Holanda e a Argentina. Certo? Justo tarde do Corinthians, na Arena, Corinthians. Sim, sim, sim. Eu devolvi, eu me discredenciei no site, cancelei minha passagem, porque eu falei, se eu pisar lá e um argentino fizer 7 na minha cara, eu vou ser preso. Vai dar ruim. Eu vou ser preso. Eu não tenho cabeça nenhuma para lidar com vocês. É vocês com o Flamengo, eu não tenho nenhuma cabeça para lidar com vocês. Tanto que na final da Copa do Mundo, saí na porrada com vocês, argentinos. Voltei para casa tudo ralado, fodido. Seis caras me encurralaram, me jogaram na rampa do Maracanã e eu descendo, um deitou atrás de mim e os outros me empurraram. Porque eu passei falando, chupa, o cara que a Alemanha tinha ganhado, os caras 7, 7, 7, 7, eu tenho o cu, 5 copos, eu comecei a xingar os argentinos, os caras me jogaram. Aí, na minha sorte, vieram dois policiais brasileiros, gostei, valeu, polícia. Os dois policiais chegaram do lado, os argentinos recuaram, os policiais olharam para mim, me mandaram levantar, eu levantei, eu já estava com o credencial para dentro para não perder a credencial. Ali não tinha mais jogo, né? Eu perdi as credencials para outra copa, guardei a credencial, fui para o metrô, os policiais sentaram a porrada nos argentinos por mim ali, mas os caras juntaram seis para me bater. Mas eu falei, eu não vou para o jogo no Corinthians porque eu não vou reagir bem a essa piada. Cancelei e fiquei em casa. Quando a Argentina sai classificada nos pênaltis, né, contra a Holanda, a imprensa argentina, ao invés de fazer pergunta, ela se reúne na porta da saída do vestiário, quando o time sai, ela aplaude, abraça os jogadores por estarem na final e depois ela trabalha. E aí você liga a televisão e a porra da imprensa brasileira está achando aquilo do caralho. E faz tudo ao contrário. Olha que beleza. Beleza o quê, viado? Tu torce contra, viado, porra. Você é um babaca, você não se permite torcer para você. Como é que você está achando isso bonito? Que bosta é você? Porra. Eu não consigo indicar, para mim não tem lógica, desculpa, não tem lógica, torcedor, jornalista esportivo, gente que trabalha com futebol de alguma maneira. Não torcer pelo Vasco subir, não torcer para o Grêmio subir, não torcer pelo Mundial o time brasileiro ganhar. Cara, isso não passa na minha cabeça, eu não consigo entender essa merda. Porque caralho, eu entendo, se você trabalha com isso, você é Vasco e o Flamengo está na final do Mundial, você é torcer contra. Agora o Grêmio está na final do Mundial, por que eu e você vamos torcer contra? É, verdade. Verdade pura. Não, qualquer... Tem razão. Isso é fato, isso é fato. Meu Deus, a gente não é disso, cara. É um time brasileiro. Os caras estão cagando para nós. Os europeus vão jogar a final do Mundial achando que a gente é um bando de índio, até hoje. Não aprenderam. Toda porrada que levaram da gente não aprenderam até hoje. Entendeu? E a gente acha engraçado ser menosprezado, ser inferiorizado. Eu não acho, cara. Eu não nasci para ser vítima. Eu não sou vítima de ninguém, cara. Procurando um novo lar? Acesse lopesenjoymoveis.com.br e encontre as melhores opções do Rio. Nossos consultores esperam por você nas sete lojas espalhadas pela cidade. Quer vender ou alugar? 34349000. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.